O Ibama barrou o plano da Petrobras e exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, mas com declarações favoráveis por parte do Lula, do ministro de Minas e Energias, e com o pedido de reconsideração por parte da Petrobras, essa briga parece que está longe do fim. Nunca se teve uma poluição. Hoje a tecnologia usada pela Petrobras é tecnologia de ponta. Esse é um projeto de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, já é um projeto antigo, já lá vem desde 2011 e foi muito defendido, principalmente durante o governo Bolsonaro, pelo Adolfo Saxida, o então ministro de Minas e Energia. O que aconteceu recentemente, na semana passada, foi que o Ibama travou um estudo de prospecção que a Petrobras estava querendo fazer lá, que obviamente a ideia da prospecção é depois fazer algum tipo de exploração. Isso gerou uma crise, praticamente um racha, não apenas dentro do governo Lula, mas até dentro da rede, o partido do qual faz parte a Marina Silva e fazia parte o Randolfo Rodrigues, que saiu do partido. Mas a história não acabou por aí. A Petrobras já deixou claro que pretende insistir no projeto, né? Então aqui, manchete Petrobras vai pedir que o Ibama reconsidere licenciamento para perfuração na foz do Rio Amazonas. E o Lula já deu falas que indicam um apoio dele a isso, né? Temos aqui uma manchete. Lula sinaliza contrariar marinas sobre exploração de petróleo na foz do Amazonas, daí aspas, difícil não poder. E até no Twitter, a conta oficial do Lula foi lá, na Amazônia moram 28 milhões de pessoas, e essas pessoas têm o direito de trabalhar, comer. Por isso, precisamos ter o direito de explorar a diversidade da Amazônia, para gerar empregos limpos para que a Amazônia e a humanidade possam sobreviver. Não fala nada aqui explicitamente sobre o projeto em si, mas o contexto e a data indicam ao que se referia. Ok. Teve agora, na última quarta-feira, dia 24, uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura, onde estava presente o Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia. Temos aqui, eu selecionei algumas falas que aconteceram nessa audiência pública, eu queria mostrar para vocês. O secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia esclareceu detalhes da questão ambiental que antecedem, em mais de uma década, a polêmica do momento. Quase 100 poços já foram perfurados naquela região, sem acidente. A maior parte dele em águas rasas, então mais próximo da costa. Como já bem colocou o senador Cid Gomes, o bloco está a 175 quilômetros da costa e a 500 quilômetros da Foz da Amazônia. Há mais de 40 anos... É um pomarazista, já apareceu na nossa live em outro contexto, aqui está ele de novo. ...que se extrai petróleo em Urupu, no município de Coari, no estado da Amazônia. Não tem o Igarapé. O Igarapó, para quem não sabe o que é Igarapé, é um rio pequeno, para quem não sabe o que é Igarapó, pode ler que vai aprender. Está certo? Nunca se teve uma poluição. Hoje a tecnologia usada pela Petrobras é tecnologia de ponta. Eu acho que fica bem claro pelas falas das duas pessoas envolvidas que eles são favoráveis ao projeto, vindo com esse discurso de que já existe exploração lá e nunca teve poluição. Eu queria trazer aqui um contraponto a isso, que quando se fala ali de poluição, eles provavelmente estão falando da questão de derramamento de petróleo. Fica bem claro isso na fala do Omar Aziz. Mas a gente tem que lembrar que a exploração de petróleo não é só derramamento de petróleo. A gente tem que pensar em combustíveis fósseis, emissão de dióxido de carbono. Então, eu trouxe aqui da página da ONU Brasil, que em 2022, na época, a gente estava tendo a divulgação do relatório do IPCC, dizendo ali, né, relatório climático da ONU. Estamos a caminho do desastre, alerta Guterres. Para limitar o aquecimento global a cerca de 1,5%, o relatório do IPCC insiste que as emissões globais e gastos de efeito estufa teriam que atingir o pico antes de 2025, mais tardar, e ser reduzidos em 43% até 2030. Vale lembrar que essa meta de 1,5% é uma meta que quase ninguém acredita que a gente vai conseguir chegar. Mas, ali mais embaixo, essa avaliação mostra que limitar o aquecimento a cerca de 2 graus centígrados ainda exige que as emissões globais de gases de efeito estufa atinjam o pico antes de 2025, mais tardar, e sejam reduzidos em 1,4% até 2030, ressalta Esqueia. No caso, a gente está falando do Jim Esqueia, co-presidente de um dos grupos de trabalho do IPCC. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Desculpa aí ao senador Omar Aziz, mas a gente tem que lembrar que exploração de petróleo sustentável, gente, isso é cloroquina climática. Não existe exploração de petróleo sustentável quando a gente fala de CO2. Mas, enfim, vamos ouvir agora o ministro de Minas e Energia. Ressaltar as desigualdades latentes na nossa sociedade, em especial naquela região. Mas latentes na nossa sociedade, o petróleo e gás, além de suprimento nacional, é divisa para o Brasil para poder combater essas desigualdades. Então, o que ele vai dizer aí, né, que a exploração do petróleo, de novo, uma fala claramente, guiando, assim, favorável ao projeto, que a exploração do petróleo seria uma forma de enriquecer aquela região, né, que é um contraponto que se faz muito nessa discussão, de trazer que a gente quer auxiliar as pessoas mais pobres, que vão ser, com desenvolvimento, vai melhorar as coisas para elas. Mas aí, de novo, a gente tem que lembrar que as pessoas que mais estão sofrendo, que vão continuar sofrendo cada vez mais com a crise climática, são as pessoas mais pobres. Aí, aqui, eu vou fazer um pouquinho de alta propaganda. Aqui no Meteoro mesmo, eu, antes de fazer live, eu entrei fazendo o vídeo para o Meteoro.exe, né, o nosso quadro de ciência e saúde e meio ambiente. Eu fiz esse vídeo aqui, Justiça Climática, na qual são 20 minutos aí, trazendo, não é opinião, são dados científicos, mostrando justamente isso. São as pessoas mais pobres as que vão sofrer mais com isso. E eu produzi aqui um outro vídeo aqui para o Meteoro, né, que é sobre os refugiados climáticos, que é basicamente uma continuação do vídeo da Justiça Climática. E é lá no Amapá, isso não deixa de ser verdade também. Então, eles falam tanto do desenvolvimento do Amapá, tá aqui, ó, todo o Amapá está ameaçado de calor extremo e clima pode ser fatal até 2100, diz pesquisa. De acordo com a pesquisa, que aqui é uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, de todos os 16 municípios do Amapá que já possuem riscos causados pelas altas temperaturas, 10 podem chegar ao calor extremo. Daí, também fala ali, ó, o grupo avalia que mais de 12 milhões de nortistas, inclusive amapaenses, estão sob risco de morte por calor até 2100. Então, se a gente não parar a crise climática, desculpa dizer isso, mas os amapaenses que supostamente seriam beneficiados por esse projeto também vão pagar o preço. E era isso que eu tinha para trazer sobre esse assunto, aqui deixar bem claro, o Meteoro, ele, e eu posso falar isso sem medo, porque o Álvaro e a Ana também dizem isso, o Meteoro não acredita na ideia de imparcialidade no jornalismo, que a gente acredita em separação dos fatos, da opinião, e em transparência. A minha posição já está bem clara, né, e eu tentei me ater ao máximo possível aqui aos fatos, justamente por isso, trazendo as fontes de tudo que eu estava citando. Tavos, eu passo a palavra para você, desculpa jogar essa bomba de polêmica na sua mão, e fique à vontade para discordar de mim, sabe, tá? Não precisa concordar. Não, eu tento concordar com você, acho que primeiro isso, assim. Não, então, eu acho que, assim, no que compete aos méritos científico-climáticos da situação, assim, eu acho que você, inclusive, tem muito mais propriedade do que eu para falar, e a sua menção dos índios foi muito bem pontuada, e acho que o pessoal pode ir atrás e assistir, acho que a gente só tem a ganhar na discussão se a gente se municiar mais a respeito do acúmulo científico que existe sobre as mudanças climáticas e o impacto da extração de combustíveis fósseis, extração e uso de combustíveis fósseis nessas mudanças, né? Eu queria enfatizar, talvez, um outro aspecto, dois, talvez, outros aspectos da discussão que está vindo à tona a partir desse laudo do Ibama, assim, e reforçar isso também, assim, acho que antes de entrar nesses aspectos, que a minha tendência é concordar com o laudo do Ibama, porque é um laudo do Ibama, e eles entendem muito mais do que eu disse, e a Petrobras é um patrimônio nacional, tem que ser defendido, é importantíssimo, não pode ser privatizado, o avanço da privatização dela, de pouquinho em pouquinho, ele já data de muito tempo, antes mesmo do bolsonarismo, mesmo durante o governo petista, a gente teve o Lelão do Campo de Libra, a gente teve várias iniciativas, né, de entregar partes e aspectos e atuações da Petrobras para iniciativa privada, parcerias com a iniciativa privada, enfim, eu acho que a gente tem que proteger, defender a Petrobras como um patrimônio nacional e tal, mas, para um laudo ambiental, eu vou confiar mais no Ibama do que na Petrobras, me desculpem a competência da Petrobras de tirar petróleo, a competência do Ibama é dar laudo se você pode tirar petróleo ou não, lógico, a Petrobras vai sempre falar que ela pode, e o Ibama, para mim, enfim, eu não entendo nada de geologia, eu não sei dar um laudo disso, então eu não entendo a confiar no laudo do Ibama. Posto isso, um ponto que eu acho que essa discussão tem levantado muito, e eu acho que você mencionou que é a hora do chat ficar tóxico e tal, é um pouco por causa disso, que eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, e a gente, eu estou falando aqui agora um amplo espectro do que a gente vai chamar do campo progressista, que vai aglutinar várias pessoas diferentes, posturas diferentes, alinhamentos políticos diferentes, dentro desse guarda-chuva, a gente tem que ter tranquilidade para discordar entre si e para ser veemente dos nossos posicionamentos, inclusive, e talvez eu diria principalmente, em relação ao governo Lula e ao petismo. O meu histórico de militância, o meu ativismo político, ele começou em 2010, na oposição de esquerda ao PT, então eu militei contra o PT, à esquerda, pela esquerda, minha vida toda, e é foda, porque existe uma blindagem, porque o PT, ele dirige grande parte dos maiores movimentos sociais brasileiros, o PT dirige a CUT, o PT dirige a UNE, junto ao PCdoB, e o PT tem uma grande influência sobre o MST, que são os três maiores movimentos sociais do Brasil, e isso passou muito para o âmbito das redes sociais, da discussão, das redes sociais, enquanto o polo principal de discussão política, é um fenômeno recente, na época que eu militava, e isso já estava começando, mas hoje é, talvez, um dos principais fóruns de debate político, inclusive, dentro do próprio campo, se dar dentro das redes sociais, isso passou muito para essa lógica de que o PT está blindado de crítica, você não pode falar nada, e eu acho isso um problema muito sério, aí é lógico, o pessoal sempre cita o tweet do Lula lá, o Lula falou, não, vocês têm que criticar, vocês têm que corrigir o governo para o governo, fazer assim, então sim, tem isso, mas mesmo se o Lula não falasse isso, porque eu acho que ele fala um pouco para dar a boca para fora também, tudo bem, isso é só a minha opinião, mas a gente tem que ter tranquilidade, e eu acho que a gente não pode cair nessa de tipo assim, ah não, se você fala, se você discorda de um laudo do Ibama, você está fazendo o jogo da direita, você está entregando a Amazônia para as ONGs internacionais, você está, sabe, e você jogar a discussão para uma lama que está, primeiro, que está a um passo do conspiracionismo, do negacionismo climático, e de uma disputa fratricida que a gente não tem nada a ganhar com ela, então eu acho que a primeira coisa é essa, eu acho que a gente tem que ter um campo em que a gente possa discutir essas coisas, com tranquilidade, sabe assim, então eu acho que a primeira coisa, a primeira crítica que eu tenho é essa, a gente não pode ter essa, quem acha que a Petrobras está certa e o Ibama está errada, tem que estar disposto a escutar quem acha que o Ibama está certo e a Petrobras está errada, e aí um outro aspecto pouco derivado dessa discussão, eu entendo e tendo a concordar com a preocupação que existe em relação ao potencial de arrecadação que existe em, por exemplo, começar a exportar, explorar, petróleo ali naquela região, e especialmente o potencial que a exploração tem no que compete, no que essa arrecadação tem, no que compete os investimentos em áreas sociais naquela região, que é uma região que tem profundas desigualdades sociais. Agora, vocês vão me desculpar, só que não dá para no mesmo fôlego você falar que precisa de explorar petróleo, abrir novos postos de petróleo para conseguir bancar programa social e aí defender um arcabouço fiscal que é efetivamente um teto de gastos gourmet que enforca toda forma de gasto social e de investimento em área social. É uma coisa ou outra. Se você quer impulsionar gastos na área social, muito antes de falar em abrir novo posto de petróleo no Amapá, a gente tem que se posicionar contra o arcabouço fiscal, que ele é o que mais enforca, o que mais está, o teto de gastos hoje é o que mais enforca de longe os gastos sociais e o arcabouço fiscal nem de longe faz cosquinha nesse impacto. Ah, não, mas ele é menos mal que o teto de gastos e tal. Não, gente, assim, é um menos mal que no médio e longo prazo não faz diferença porque é efetivamente o teto de gastos gourmet e aí, enfim.